A 8, né? A saideira, você tem que o diagrama de tensão de formação desse elemento de uma liga de aço é mostrado na figura. Supondo que um parafuso com diâmetro corresponde ao último número do seu RU, ou mais 20, seja feito desse material e usado na junta de sobreposição. Determine o módulo de elasticidade E, a força P necessária para provocar escoamento do material. Supondo que Ni é igual a 0.3, considere a tensão desse elemento TE é igual a soma dos três últimos números do seu RU, mais 30. Eu esqueci o nome desse, acho que é megaparcel, eu esqueci que é M pascal, eu esqueci. Mas isso aqui tem a ver com pressão, só que é uma pressão de seus elementos. E que a deformação desse elemento, gama, é igual ao último número do seu RU, mais 2, dividido por 1000, em radiano. Então assim, é só você organizar, as formas estão todas aqui, é só você organizar e substituir. TE, isso aqui é como se fosse uma fórmula, e TE é quando essa fórmula tem um ponto aqui, um certo valor. Basicamente é só você calcular tudo nesse valor, que é o ponto de iminência, vamos dizer assim, de se desalear ou não. Então você substituir, você primeiro calcula G, substituindo 43 sobre 0.007, isso dá 6142.857. Depois se substituir G na segunda fórmula, para calcular a E que ele pede, e substituir em I, você vai ter que isso aqui, deixa eu separar aqui. Isso aqui vai ter que ser igual a E, 2 vezes 1 mais 0.3. Fazendo a conta, né, isso aqui dá 1 terço, você passa tudo que está dividindo para lá, multiplicando, e você tem que ir igual a 15571.41. A unidade aqui vai ser, bom, a unidade aqui vai ser a mesma unidade de G, a unidade de G é a mesma unidade de G, da tensão, tudo bem? No caso é a força, Newton. E para calcular aqui, a tensão, a força, o V aqui está no lugar da força P, que ele quer saber que essas duas forças que puxam e arrebentam esse parafuso. Como um parafuso, ele é o tamanho de um diâmetro, e no fundo tudo que a gente está preocupado aqui é com as áreas que vão ser esticadas, você vai ter que ir, a tensão é 43, P é o que você quer achar, e a área que você vai calcular é a área do círculo. Como ele deu o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro quadrado. Calculando isso aqui em uma calculadora, você vai ter que ir, P igual a 21,07,57, tudo em quilonewton, é um número grande mesmo, tá bom? Deu um número grande. Aliás, eu acho que tudo ele deu em quilonewton, né? Deixa eu ver. Bom, pelo menos o exercício que eu vi, desse aqui, é tudo em quilonewton, tá bom? Que seria tipo a unidade padrão que se usa, M pascal, radiando e quilonewton. Então, esse aqui também é quilonewton. Deixa eu ver. Obrigado.